Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, ela já está perto do céu, não estive nem com a escada, né? Pois é, é isso aí, minha gente. Esse vaso que ela colocou aí, custo lindo, uma flor linda. Já vou deixar ela aqui no... A galera que é pra mim, na galeria, eu quero usar ela a qualquer momento. Muito obrigado, meu amigo. Deve ser só uma alugação dela, né? E o jardim dela, sempre foi linda, né? Eu sei que foi, sempre foi, sempre foi. É linda. Ela tem uma aluguação aqui, uma aluguação no jardim. Eu tenho uma aluguação aqui, também, uma aluguação. Uma cabina, né? Uma cabina, que é o diretor aí da... Você quer, pessoal? É, você quer, vai. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.